Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON O que é que é? Na primeira vez, meu caso, eu não vou saber o que foi. No ano, o que é que eu sou anotar do chungu do meneê-londar neveu. É uma missão de um dos bairros. Justo, espera. Eu estou en cuenta. Eu estou en cuenta de esse problema, não é isso. Agora eu não estou aqui, não é. Sabe, eu estou de acordo com o quânejo, a sessão de dar o juízo com o juízo com o juízo com o juízo com o juízo. Eu estou te ouvindo o juízo com 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 o juízo. O que aconteceu? Hum? A coincidência com o amor com o amor com o fundador do Caimiro. É uma coisa que você escreveu. Ah, o Káwara Kuevo! A vicia, é uma coisa que você acredita essa é uma vez que você não quer saber. Se você for emprego para a organização, se você puder ter mais um nome de carriera組, você pode ter mais de uma vez que você quiser. Né? O Nigawara... Você não sabia? Eu não sabia. Eu sou um homem de deca do município. A gente que estava tirando a arma do município, é um homem de deca do município. Que tal... Não se diga uma coisa ruim. Não é um problema que era antes. Eu acho que... Eu acho que você nunca pode me lembrar. Você estava mortando o seu corpo? Você não foi tão triste. Não tem nada. Bem... Mas agora não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Espera. Não tem nada. Não tem nada. Ah? Você se chamou a Suzó. Ele está esperando. Vamos lá. Está na terra. Está na terra. Estou levando para um lugar muito estranho. Não tem nada. Bem... Não tem nada. Não tem nada. Está na terra. 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 Date. Você pode fazer um descoberto. Não tem nada. Sim. Vou mostrar. Aqui é o Coraes de Jaiji. O Coraes de Jaiji. O Coraes de Jaiji. O Coraes de Jaiji. Oesters superiante da terra agora. 있� World-São de Jaiji. Tem aún... Continuou esse excement. Pegar mandou-se isso. Oi, João. O comedor foi... Está na terra ou seja... Tem uma terra ou seja... Tem Oakden. Realmente, o a organização todo mundo está dependendo ao Coraes de Jaiji. O que é isso? 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 O que é a marca de outro filho. Eu não vou pegar uma coisa, cara. Eu não vou pegar isso. Eu não vou pegar isso. É? Você é um filho de casa. Você é uma mulher de Sayaama Koura? Você sabe? Koura? Você está com a fome? Você está com a fome? Eu vou pegar você. Eu vou levar você agora. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é?